Música É a sorte de um amor tranquilo Com sabor de fruta mordida Nós na batida do lado da rede Matando a sede Você tem pão, você tá cozida Todo mundo que eu quero sabe E alguém que eu quero Para lhe ativo E ser artista é o nosso convite Pelo inferno e céu de todo dia Para a poesia que a gente não viu Transformar o pétimo em melodia Você tem pão, você tá cozida Todo amor que eu quero nessa E aí E aí E aí